Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Rosa Villardo do canal Suculentas e Flores. Sejam muito bem-vindos. Então, hoje estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como está indo a minha flor de maio. Lembram aquela que eu replantei há sete meses atrás? Então, lá vem mais uma florada, gente. Olha isso. Está cheia de botõezinhos. Olha, olha que linda. Que linda que ela está. Vai explodir em flores, gente. Muito linda, né? Engraçado que as folhas ficam meio avermelhadas. Muito engraçado, né? Olha só. Aqui eu tenho outro exemplar. Olha o botãozão. Que linda. Eu vejo a hora de estar todo mundo florida com esses botões abertos. Olha. Olha que lindo. Olha, gente. Espetáculo, né? Linda. Aqui tem a outra. Todas elas estão explodindo na mesma época, gente. Olha. A flor de maio vai explodir em agosto. Olha só. Todas plantadinhas na fibra de coco, com terra adubada, terra vegetal adubada com luz de minhoca. Estão todas lindas. Elas pegam bastante claridade. Elas não pegam o sol direto. E elas estão ficando lindas, gente. Essa aqui... Eu comprei três mudas. Essa é a vermelha. E tem uma muda rosa e uma muda salmão. O que que eu fiz? A muda salmão e a muda rosa, ela veio assim nos tronquinhos. Um tronquinho, dois tronquinhos, três tronquinhos. O que que eu fiz? Eu separei os tronquinhos. E misturei as cores. Botei muda rosa e salmão no mesmo vaso. E aqui no outro vaso, eu dividi também. Ficou rosa, vai ficar rosa e salmão. Vamos ver quando elas abrirem. Vai ficar tudo misturadinho. E essa aqui é só vermelha. Essa aqui eu não separei. Essa é vermelha. É isso, gente. Queria dividir com vocês. Quando elas explodirem em flores, eu faço mais um vídeo. Mostro pra vocês, tá? Uma atualização. Se gostaram, dê um like. Ativem o sininho para receber as notificações. Obrigada por terem assistido. Comentem. Fiquem à vontade, gente. Me deem um feedback aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Valeu. Beijinho. Tchau, tchau.